A Rua A Rua A Rua não posso ir calma Guilherme calma 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 e a vida comi a cliente lá para rapaziada muita muita que frita hein Guilherme não abriu garro no braço não abriu vai abrir agora partiu jogar de novo isso capricho que ele top e bonita para cacete olha só cara é bonito hein do morro e aí não é daquela não isso aí é do morro rapaziada selvagem linda olha olha só cara eu vou pegar a sutilata é a sutilata grande e essa é bonita e aí arrumado grande Guilherme bom mulher traz a bruta coisa linda eu quero tirar consigo top um palmo quase um quilo eu vou lá porque dá muita carne ela fica pesada ela não cresce tanto nem mais fica gorda gorda agora garantiu isso poxa também foi lá quando outro lado da massa bateu 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 calma Guilherme não sei cara como é que bateu a tarrafa foi bolada aqui de massa isso que eu tô te falando é engraçado né mas bateu quando tava descendo deve tá aí ainda cascudo atilata bonita né bateu quando tava descendo é muito fundo Guilherme assim a mãozinha por dentro aí ó peixe comigo não foge não garrafinha e aí e aí e aí e aí e aí e aí bateu top e é e grande e preta calma preta cara misturando com bonita Guilherme e aí 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 o que que eu te falei e aí 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 O jeito que abriu, abriu bem pra caramba, suja. E não vai, hein? Tá pilotado. Tem medo. Ó, caracolho. Chegou, caracolho. Bonita. Puxa. Deixa eu afundar bem que ela se ferrou. Só tem bruta. Só tem bruta agora. Só bruta. Lindo de se ver. Não. Não. Tio lá, põe. Tio lá, põe. Top. e aí 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 o top o o rapaz o e aí e aí e aí e aí o o e aí e aí e aí Vamos chegar na casa do Vaguinho aqui Agora a gente vai limpar Esse peixinho aqui, vamos fazer filé com as maiores Tipo essa aqui, ó Com as grandonas E o restante Menores a gente vai fazer De posta, fritinha Vamos fazer o que? Peixe com arroz e tomate? Salada, Vaguinho? Isso aí, top Tem tomate aí? Então fechou, vamos lá mostrar o fogãozinho A água tá quente? Rapaziada, a gente já vai agora Ver onde a gente vai fritar o peixinho Olha o fogãozinho de lente Dá pra fazer um fritinho, né? O bom churrasco aqui ainda tá Sem churrasco aí? É Botamos um ar aqui Como é que eu não soube de churrasco? Botamos um ar aqui, aniversário do Luquinha, parabéns aí Eu não sou convidado não, churrasco não Convidou não, né? Churrasco de... Fala o nome da carne Hã? Churrasco de que? Ah, Vaguinho só faz churrasco de picanha É, só carré é linguiça, tá aí Só carré é linguiça que ele falou Aniversário top Vambora, limpa peixe? Vambora Vamos achar alguém pra ajudar a nós limpa peixe Tem ninguém não? Ah, vamos ver se nós achamos alguém aqui na rua Pra ajudar Limpa peixe Céu, vem uma nuvem O sol tá achando Vamos fazer aqui, irmão Top Peixe pra dedéu aí, hein? Aqui do lado de limão, Vaguinho? É... Como é que se fala? Laranja? Laranje ali no pé de bichirico Cresceu uma, ó Bichirico? Aí, duas já, ó Doisinho, três Poxa, tinha que plantar o pé de limão Pra lançar peixe, velho Aqui é a terra É pura Pessoal, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer filé com essas malazinhas aqui Ó Dá pra fazer filé E as minhas novas aí Vai limpar pra gente picar em costas Nós vamos fazer o arrozinho, né, Vaguinho? Isso aí Vou pegar tal Vamos fazer o arrozinho, rapaziada Lá mesmo no fogão de lenha Comer o arrozinho com peixe Lá mesmo no fogão de lenha Vamos lá. 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 Vamos lá.